Abertura Uns dois, três dias atrás eu sonhei que eu estava voando. O sonho já começou daí, comigo voando em cima da cidade. Mas não era um sonho desses que a gente está acostumado a sonhar. Era mais real que isso, sabe? Estava frio, eu podia sentir o frio conforme o vento batia no meu peito. Eu via as luzes das cidades, eu via a janela dos apartamentos. Apesar de estar rápido demais para conseguir enxergar os detalhes, eu consegui ver que era de madrugada. Tinha pouca gente na rua, tinham poucos carros. Mas, eu me lembro de reparar a cor das luzes. O semáforo do cruzamento, eu... Às vezes eu conseguia ver eles mudando de cor. Quando eu abri o meu braço, eu ia mais rápido. Isso que eu fiz, eu comecei a ir rápido, rápido, e comecei a subir sem parar. Até que eu vi a lua na minha cabeça. Ela tinha o tamanho de uma bolinha de tênis. E eu comecei a descer. Eu sei lá para onde eu estava indo. Eu só sei que quando eu acordei, eu não sabia onde eu estava, eu não sabia quem eu era. Eu fico me perguntando... Será que isso aqui também não é um sonho? Não. Mas não como aquele, porque eu sei. Eu sei que aquele foi real. Eu sei que aquele, porque eu sei que aquele, porque eu sei que aquele, que 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 eu sei que aquele, Obrigado.